Falando de amor Foi mal Eu devia ter dito da primeira vez que senti Você sempre me deu sinais e eu nunca entendi A minha covardia te afastou de mim Eu sei Eu fiquei esperando muito de me preparar Mas a vida ninguém sempre me fugiu do céu e do céu Depois de tanto tempo, frente a frente aqui Frente a frente aqui Minhas indiretas tão diretas Eu senti saudades e não te falei Não é sempre que a gente acerta O amor andava no meu lado e eu não abracei Sabe, a verdade é que nós não passamos de dois idiotas E deixamos o beijo vestido fechando nossas portas Porque só pode ser agora Só que ainda se confiou na barriga como antigamente Fora essa voz que sai pela boca mais infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguimos rumos diferentes Minhas indiretas tão diretas Minhas indiretas tão diretas Eu senti saudades e não te falei Não é sempre que a gente acerta O amor andava no meu lado e eu não abracei Sabe, a verdade é que nós não passamos de dois idiotas E deixamos o beijo vestido fechando nossas portas Porque só pode ser agora Sabe, ainda se confiou na barriga como antigamente Fora essa voz que sai pela boca mais infelizmente O tempo não foi amigo da gente Sabe, ainda se confiou na barriga como antigamente Fora essa voz que sai pela boca mais infelizmente O tempo não foi amigo da gente Seguimos rumos diferentes Fora essa voz No, 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 no